Batalha da Anécia, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Vamos cometa! E quem quer batalha boa? Grita o quê? Sangue! Grita o quê? Sangue! Vai sair pra frente, cara! É, querido, tá saindo o buco! Meu Deus! Calma o ato, porra! Ô! Ô! Não pode falar merda, não sei se for o Sancho que vocês querem ver Sangue! Não pode falar merda, não sei se for o Sancho que vocês querem ver Sangue! Tá bom, fala de sol, vai! Tô te batendo, mostrando que você é um mongol Pessoal, sabe que você não tá no colo Cê se fudeu, eu sou rei do pão, me chama de apolo Pera, pera, não é trap, está no tune Hoje eu sou o rimador do metrobate em vagalumes Aê, trutão, cê é um lixo Fazendo rima na base, sabe que eu vou mandar no capricho Tá cafungando? Deu um seco? Não tô entendendo, parceiro, cê é o MC que eu já breco Ô, casa grande da batalha Tá suave, parceiro, hoje cê vai dar uma falha E é isso, rima aí Dou um tec, cê breca, diferente de você, porque nunca meleco eca Fica no panca, não vai argumentar Vai entendendo, mano, que rima vai se travar Truta, não adianta com você, eu me irrito É que eu dou uns tec e agora acabo com ti Tru, cê faz favor, você tomou no cu Vai entendendo que FLP elaborou Ai, sou o apolo, nós odeia Tá bom, volte, putinha aldeia Só aqui, nós Fum de gancho 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 Ele parou o de barulho aqui 20 segundos Ele precisou, gente Só um verdadeiro Ai, a família, barulho para esse primeiro round Uuuu Vocês abraçam e sejam juntos porque começou barulho para a van Barulho para FLP Uuuu Família, não tem 5 pessoas aqui Me ajudem Com vontade, quem não gostou, palminha, barulho para a ban. Barulho para a FLP. 1 a 0, FLP. E quem terminou? Começa! Só com o conchete. Aê, família, levanta a mão. Vamos passar a malvete para os MC, certo? Principalmente os MC na plantéia, mano. Estou do favor de vocês. Se vocês não estiverem, vai me levar, não. Uou, 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 uou. Quero ver mata aê. Ei! Quero ver mata aê. Ei! Quero ver mata aê. Ei, 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 ei. Veja que nessa pegada, meu camarada, você não arruma no pão. Ei! E todo tempo você é moleque, vai entendendo que nós te quebrou. Quebrou! Para seu futuro, você vai entender maluco que você é um cuzão. Cuzão! Para mudar você é bofistado, é ninguém pode sair, bota rato do porão. Ei! 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 O robinho ia, eu caralho, fala sua boca Ei, putão, quem moroso sabe que eu vou mandar na Eoria Eu vou mandar o Paulo volta, Paulo tinha ganho Mas quando ele tá na LED, se é o filho da palhaço de batia Vai de fuder Olha esse beat mortando pra minha divisão Tá vendo o cristal na sua lata Cê tá ligado, parceiro, eu sou o mesmo rato de porão Calma, true, cê quer falar de rato de porão Sou brasileiro, esse pedanço Enquanto eu sou rato de porão Mede rat, esse paga pro gringo Só usa vans Aê, só usa vans Isso aqui é só avanço Hoje cê pede pro ban Fazendo o cristal na sua lata Vem lá pra amanhã É isso Aê, família Barulho Pipe, segundo round Vem lá pra cima Sejam juntos Por que começou o barulho para FLP? Vem lá pra amanhã Vem lá pra amanhã Vem lá pra amanhã Vem lá pra amanhã